Falso moralismo, eu não admito falso moralismo, se você é gay, assuma porra, assuma, se você é lésbica, assuma. A deputada Marta Suplicy, no último encontro que eu estive com ela, ela me disse ao Borguete, eu vou aprovar no congresso, apresentei um projeto em que o homem vai poder casar com o homem, a mulher vai poder casar com a mulher, tudo bem, eu só não gosto de um projeto que tem em Brasília, de um fresco de uma bicha chamada Fernando Gabeira, entendeu, metido a intelectual de Araque, intelectual como era aquele Joãozinho 30, intelectual de Araque, entendeu, de dia dá uma de macho, à noite é bundeiro, apresentando um projeto para liberar a cocaína, para liberar a maconha, para matar os meus filhos, matar os filhos do Paraná. Esse para mim é idiota, eu não sei como o povo vota numa merda dessa para ser deputado, para liberar a maconha, liberar a cocaína, para transformar as nossas filhas em putas, para se jogar nos motéis da vida e transformar os nossos filhos em cadáveres ambulantes, em futuros marginais. Então chega de falta.